Uma outra questão, o Everson também falou, que eu acho que isso é, você colocou da fusão. A fusão foi em 74, 73, 75, aí combina duas coisas. Uma, porque nem tudo para mim se resolve pela economia, não é em relação à economia à base de tudo. Eu não concordo com isso. É a economia combinada com ideias, com cultura, com um montão de coisas. E tem uma marca da elite brasileira, como eu falei inicialmente. E essa marca, a marca da exclusão, e se você é negro, é pobre, a elite olha com uma indiferença maior, que aliás tem um texto de um cara que é muito interessante. Ele, eu nunca trago uma despacência, mas é um livro que ele fala, que na França, por exemplo, na França, quando alguém atropela alguém, o cara para. O cara para, pelo menos, por duas razões. Primeiro, o que ele sabe que foi gravado e que a lei vai funcionar. E segundo, ele tem que projetar, que é quase como uma roupa de uma pele, ele está, está introjetado ainda, aquela conversinha de igual em que, para entender, é, solidariedade, para entender isso, isso não é qualquer coisa. Ele não tem isso, então, ele ouve. E ele fala que no Brasil, não. No Brasil, cara, atropela, mesmo que não viu, já arriscado, ele dá ré e segue. Isso se foi elite, por quê? Porque tem influência política, além do poder econômico, tem influência política, vai conversar com o delegado. E, recentemente, nós vimos isso acontecer. E, quando você perde esse processo da baixada, da exclusão, está no bolo desse canto teológico. Eu sempre fico observando. Você chega a dar rubri de salvos. As piores condições para você pegar um ônibus ali, você reparou isso? Os pontos da baixada estão tão bem baixos, na área mais escura, na área mais imóspita da região. É tipo assim, eles recebem o baixadense e falam assim, o que vocês estão fazendo aqui? Mesmo que o Erikson colocou com a mão de obra, boa parte das empregadas domésticas são da baixada, trabalham na zona sul, eu pego todo santo dia, quase assim, o ônibus 173. É brincadeira, ali que vai para o Botafogo. É humilhante você ver as pessoas chegando da baixada. Então, já tem essa questão que está no campo ideológico. As pessoas, eu acho que está até mudando. Mas as instituições, de forma geral, têm essa marca da exclusão. Está agrafada a exclusão. Eu funciono para poucos. E esses poucos é o branco, é quem tem o melhor, é quem tem o poder econômico, e, consequentemente, quem tem o poder político. De forma geral, é assim. Quando você analisa as políticas públicas, elas funcionam dessa maneira. O Eberson deu um exemplo por causa dessa segurança. Só que, eu acho que o Eberson lembra bem, que não tem mais volta. Não tem mais volta. Esse processo de urbanização do Rio de Janeiro, é preciso enfrentar as questões da forma que elas se apresentam. e elas se apresentam de que forma? Numa escala metropolitana. Então, tem que encarar isso. E aí tem um problema, que a partir de 88, que acabou se tornando um problema, com a Constituição, os municípios, né, adquiriram uma autonomia e uma força do localismo. Só que, também tem detalhe, os municípios tiveram as suas responsabilidades ampliadas e os recursos não foram compadidos. Porque o grosso dos tributos ficam concentrados, quase 60%, no governo federal. Depois, 25% ou 20% para o Estado e a menor parte, se for aí 20 pontos, para os municípios, o grosso tem 5.500 e poucos municípios. Vivo da transferência, do fundo de participação dos municípios, que é do governo federal. E tem problemas, então, que você vai precisar enfrentar de forma metropolitana, se for cada um por si. Por exemplo, você lembrou bem, São João. São João de Mirdia é considerado fulmingueiro da América Latina. Das Américas, aliás, da América Latina. é a onde tem mais cabolo do que o metro quadrado. Quando você compara com os Estados Unidos, Canadá, você pode ir para o fundo. É o que tem mais. O que você faz com o lixo? Onde você enfia o lixo que é produzido em São João de Miritia? E mais, onde você vai botar o lixo de pesquita? Não tem solução, se não for pensado conjuntamente. E, consequentemente, o Rio de Janeiro também. Só que a loja do antigo Estado da Guanabara, onde foi a cidade, a região que a cor chegou em 1808, que o Edson lembrou bem, que o Cristo Redentor, a cidade maravilhosa, a gente faz, e a maioria se submete. E isso que é, Edson, esse que é o problema. Por quê? Tem um processo que não vai ter jeito, ele tem que olhar. Você não sabe mais quando começa um município e quando termina o outro processo de conturbação, o nome técnico que o pessoal fala, o zoologonista, dessa juntação de cidades, não te possibilita mais isso. Então, o transporte, o lixo, a água, o saneamento, não adianta resolver o problema num trecho de saracuí aqui e o que faz aqui embaixo? O que faz? Quando cada vez mais é necessário que os agentes públicos comecem a pensar de forma integrada. Por quê? Se eu volto assim, Niterói agora é a capital do estado do Rio de Janeiro, Guanabara vira Guanabara, o problema vai continuar nesse sentido. Então, tem que ter esse tipo de enfrentamento. E aqui estou eu sozinho com o tempo